A última parada dos membros dos conselhos fiscal e deliberativo do Senar foi na Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, onde foram recebidos pelo presidente da CNA, João Martins. Qual é o trabalhador que nós precisamos capacitar para poder ajudar a agricultura no futuro? Não queremos ser futurista. É isso que eu quero que vocês falem. Eu quero que vocês sempre estejam provocando a direção do Senar a fazer mais do que não fazer no outro. Vocês têm que mostrar lá, Estite, que não é o grande que a gente tem que trabalhar, não. A gente tem que trabalhar o pequeno. Aqui ele é trabalhador rural, amiga. Eu digo que é trabalhador rural porque ele trabalha no campo, mas é um pequeno produtor. É assim que a gente tem que mudar a vida das pessoas. A coletiva conheceu a sede da federação e visitou o primeiro Hub do Agro da Bahia, um espaço de inovação para o campo. Eles também tiveram a oportunidade de ver o estúdio de gravação e o Polo E-Tec, de cursos de formação técnica à distância. Bom, então, nós estamos aqui na Bahia, rodando o interior, vendo as práticas do Senar com os agricultores. E, positivamente, a experiência foi muito boa. Porque muitas vezes a gente fica muito no processo e esquece de como funciona a coisa na prática. Então, assim, para a gente é muito importante ver o trabalho, parabenizar vocês pelo serviço de Atec, pela formação, por tudo. Muito bom mesmo. E assim, chegou ao fim o encontro do Conselho Fiscal e Deliberativo do Senar. Confira a programação completa da missão no site cnabrasil.org.br.